Está muito suja a água e a turma está reclamando muito, porque não pode lavar uma roupa, uma roupa branca pode lavar, lava vazio, já fica embaçada tudo. E a água está péssima, inclusive a pessoa que trabalha na prefeitura mesmo está reclamando. Cai na água amarela e vem assim com gosto de lama. Os moradores do distrito de Córrego Farias, interior de Linhares, estão passando por uma situação alarmante. Há cerca de quatro dias, a água está saindo suja das torneiras. Um dos motivos pode ser a captação que está sendo feita de um poço artesiano, depois que o Córrego que abastece o Farias praticamente secou e foi contaminado com esgoto que vazou da estação elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. O Córrego Farias está assim hoje. Além da seca, que fez com que o nível da água reduzisse bastante nos últimos meses, agora sofre com a poluição. Segundo os moradores, cerca de seis caminhões já foram carregados com esgoto que está sendo drenado daqui do Córrego. Aí está desde domingo isso aqui, essa situação aqui. Estão praticamente quase sem água, que é só liga de manhã um pouco e desliga. As roupas estão ficando, toda aquela roupa amarela. E está nessa situação assim, você não consegue nem beber água mais. Segundo o diretor do SAAI, os dejetos foram parar no Córrego após um problema na bomba da estação. Nossos técnicos estiveram no Córrego Farias e houve um pique de energia e o sistema parou. E quando ele para, a bomba para de funcionar. Então, automaticamente, nessa parada, derramou esse esgoto. Gelson Suave ainda informou que o problema seria cessado ainda nesta terça-feira e que até então os moradores não correm o risco de ficar sem água. No momento, hoje, o Córrego Farias está abastecendo. Mas a crise hídrica não é só aqui em Áries, é no país inteiro. Nós estamos trabalhando e mantendo o abastecimento. Até quando, nós não sabemos. Mas o SAAI está tomando as medidas para poder abastecer o Córrego Farias. Luiz lembra bem quando dava para tomar banho e ver os peixes no Córrego. A infância de quase todos os moradores aqui foi nesse Córrego aí. Quanto que a gente já saiu nadando de lá de cima até aqui embaixo e hoje nem água tem.